Ah, quer dizer que agora eu não presto, né? E tu nunca prestou pra nada, cabra safada Toma, 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 toma É na pegada do papá É na pegada do papá E toma, 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 toma Você me desprezou e agora quer o meu amor Desculpa, acabou Me tirou como um otário, me iludiu, me enganou Você vacilou Quis me fazer de otário, mas como diz o ditado Quem com ferro fere um dia, será apunhalado Ser mais esperta do que eu, mas você me perdeu Agora que vai rir da sua cara, meu amor, sou eu Mesmo enganado, você que estava errado Eu que não te quero, você é cabra safada Você não presta, não presta, não vai ter meu perdão Homem não presta, não presta, não vale um custão Você não presta, não presta, não vai ter meu perdão Homem não presta, não presta, não vale um custão Eu sempre te amei, nunca te magoei Você pisou na bola comigo mais de uma vez Eu sempre te amei, nunca te magoei Você pisou na bola comigo mais de uma vez Então deixa isso pra lá, você pra lá e eu pra cá É melhor assim, senão a briga vai rolar Você não presta, não presta, não vai ter meu perdão Homem não presta, não presta, não vale um custão Você não presta, não presta, não presta, não vale um custão Toma, 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 toma É na pegada do papai Toma Você me desprezou e agora quero meu amor Desculpa, acabou Me tirou como um otário, me iludiu, me enganou Você vacilou Quis me fazer de otário, mas como diz o ditado Quem com ferro fere um dia será apunhalado Ser mais esperta do que eu, mas você me perdeu Agora que vai rir da sua cara, meu amor sou eu Tás muito enganado, eu sei que estava errado Eu que não te quero, você é cabra safado Você não presta, não presta, não vai ter meu perdão Homem não presta, não presta, não vale um custão Você não presta, não presta, não vai ter meu perdão Homem não presta, não presta, não vale um custão Eu sempre te amei, nunca te magoei Você pisou na bola comigo mais de uma vez Eu sempre te amei, nunca te magoei Você pisou na bola comigo mais de uma vez Então deixe isso pra lá, você pra lá e eu pra cá É melhor assim, senão a briga vai rolar Você não presta, não presta, não vai ter meu perdão Me não presta, não presta, não vale o custão Você não presta, não presta, não vai ter meu perdão Me não presta, não presta, não vale o custão